Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui para mostrar para vocês uma plantação de soja. Vocês vão dar uma olhada aí nas imagens que eu acabei de fazer aqui dessa plantação. E eu quero comentar com vocês o seguinte, você sabe que soja não é um alimento de boa qualidade. Hoje vários produtos no mercado brasileiro são à base de soja. Aí você tem leite e mais um monte de coisa aí que segundo os estudos mais recentes, não tem sido, não tem se demonstrado um alimento com teor nutricional muito legal. Tem alguns problemas com a soja. Mas hoje eu quero falar para vocês não somente do problema da soja, dos grãos em si, mas do problema da plantação de soja. E não somente com a plantação de soja, mas também com outras plantações. Por exemplo, nesse campo que eu estou aqui, o proprietário ele planta soja aqui todos os anos e ele planta milho aqui também todos os anos. Esse espaço aqui, esse campo aqui, o pessoal cultiva esses dois tipos de grãos, a soja e o milho. Agora, o que eu quero dizer para você aqui hoje é o problema, digamos que ambiental e mineral do solo que acontece nesse tipo de plantação. Geralmente o pessoal, eles colocam na terra aqui, eles colocam somente aquele adubo NPK, que é nitrogênio, potássio e fósforo. Não costumam colocar mais coisas aqui não. Quando você tem uma plantação, digamos que sem agrotóxicos e que o grão não seja geneticamente modificado, quando isso aqui fica maduro, quando isso aqui seca e é colhido, o resto do material que é jogado aqui no chão, tipo as folhas da soja, o resíduo que sobra daquilo que é colhido, no caso aqui os grãos, ele fica no solo. Quando não foi utilizado agrotóxico, esses resíduos, essa forragem que vai ficar aqui no solo, ela vai putrefar, ela vai apodrecer. E todos os minerais e vitaminas, todos os minerais que estavam nas folhas e nos caules que ficaram aqui no chão, tudo isso vai se decompor, vai voltar para o solo e o próprio solo vai se enriquecer de novo com os minerais que tinha na planta. Agora, o problema maior com as plantações que é regida à base de agrotóxico e essa coisa toda, é geneticamente modificado, é que os agrotóxicos, eles não deixam, eles não deixam que os minerais das folhas sirvam novamente como adubo, digamos assim, para o próprio solo, porque isso aqui vai se decompor e digamos que vai virar de novo aqui um adubo no chão, ou seja, os minerais vão voltar para o solo. No caso de plantações que usam agrotóxicos, isso não acontece. Então, é por esse motivo que você tem grandes áreas hoje no Brasil que são cultiváveis, mas o solo não presta, o solo não é bom, porque eles colocam somente três minerais no solo, que é nitrogênio, potássio e o fósforo. Então, já se sabe hoje, por base de estudos, que vários alimentos, não somente a soja, perderam o seu teor nutricional. Existem em alguns lugares que, por exemplo, a cenoura tem muito menos nutriente do que em outras plantações, em outros solos, e isso vai acontecer também com todos os alimentos. Agora, a soja, o milho, o trigo e alguns outros alimentos, alguns outros grãos, são os piores de todos nessa questão aí que eu estou falando para vocês. Então, infelizmente, hoje, até mesmo uma alimentação baseada em plantas, não é uma alimentação saudável. Principalmente no que diz respeito a soja, a trigo e a milho, porque todos esses são geneticamente modificados e todos eles são cultivados à base de agrotóxicos. Então, vamos lá. Obrigado.